Olá, bem-vindo a este momento do TIC. Nesta fase de ensino à distância, o computador é a tua ferramenta mais importante. Este vídeo vai dar-te umas dicas para melhor o organizares com os teus trabalhos escolares. Uma área bem livre do teu ambiente a trabalho, pressiona com o botão direito do rato e no menu suspenso pressiona em novo e depois em pasta. Atribui o nome Trabalhos Escolares a esta nova pasta. Vamos repetir o processo de novo, pasta, e dentro desta pasta, criar novas pastas para cada uma das disciplinas. Assim, poderás depois, em cada uma das pastas criadas, para cada disciplina, colocar os teus trabalhos escolares. Tal como fazes para criar novas pastas, também podes criar novos documentos. Observa na lista que tipo de documentos podes criar. Para exemplificar, vamos criar um novo documento de texto simples ao qual damos o nome de tarefa. O documento de texto simples permite escrever texto, sem grandes formatações. Tudo o que escreves ficará limitado ao mesmo tamanho e ao mesmo tipo de letra. Escreve o teu nome. É uma frase a que vamos designar por pensamento do dia. Escreve aí o sentimento que gostarias de partilhar neste momento. Para terminares a edição e guardares o documento, pressione no menu fecheiro a opção guardar. Tal como em todas as explicações do Windows, no canto superior direito, pressione em X para fechar as janela. No próximo vídeo, vamos ver como enviares trabalhos para a tua disciplina Moodle. Até ao próximo momento!